Música Após seis meses de ensaios, foi realizada na manhã deste sábado a primeira apresentação da Via Sacra dos Surdos de Brasília. Com a participação de aproximadamente 60 atores surdos, a encenação da Via Cruzes foi adaptada para ser interpretada por surdos através de libras. O evento foi realizado no Inocebe, Instituto Nossa Senhora do Brasil, localizado na quadra 915 Sul. Espaço onde os surdos se reúnem semanalmente para encontros religiosos e celebração da Santa Missa. A apresentação reuniu aproximadamente 400 pessoas, dentre surdos, familiares e pessoas com outros tipos de deficiência. Música Música